sejam bem vindos ao nosso canal você que está chegando agora no vídeo de hoje eu vou te ensinar cinco dicas importantíssimas para você que quer começar a empreender na enfermagem então assista até o final e vem comigo oi gente ó já vou pedir para você deixar seu like no vídeo se inscrever no nosso canal ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que nós iremos lançar para quem não sabe eu fui enfermeira chefe e diretora de uma clínica de vacina durante alguns anos e nesse tempo eu adquiri bastante experiência como empreendedora então hoje eu resolvi pegar a experiência colocar nessas dicas e te ajudar a abrir seu próprio negócio primeira dica coloque todas as suas ideias no papel o papel não vai julgar você não vai dizer que não vai dar certo liste todas as suas habilidades e veja aquela que tem maior potencial para você começar a abrir um negócio segunda dica faça uma pesquisa aprofundada do seu sonho mas ó siga uma linha de raciocínio faça perguntas do tipo o que você vai fazer para quem você vai fazer quando como onde porque seja bem específico nas respostas que você vai dar porque isso pode te ajudar a minimizar possíveis erros que você pode ter no futuro terceira dica faça um planejamento a curto médio e longo prazo isso é muito importante para as decisões que você vai tomar e mais importante ainda você consegue definir os passos que você vai precisar tomar em cada período que você estipulou quarta dica estipule uma meta para realizar o seu sonho e ó não adianta você colocar uma meta que você não vai alcançar coloque uma meta que seja viável para você nesse momento e o mais importante coloque uma data assim o seu cérebro entende que você tem um compromisso para honrar quinta e última dica tire o seu sonho do papel e execute essa é a dica mais importante que eu vou te dar não adianta você só sonhar você precisa realizar ainda que no início você comece com pouco mas que seja o suficiente e mais viável para você começar a ganhar dinheiro e realizar o seu sonho chegamos ao final do vídeo de hoje e você que é enfermeiro que quer começar a empreender aprendeu cinco dicas importantíssimas para iniciar o seu negócio então compartilhe esse vídeo com um dos seus amigos e deixe aqui nos comentários se você quer ter mais dicas aqui no canal tá bom tchau pessoal e aí e aí e aí e aí